Bom dia, dia 10 de janeiro 2021, pedalzinho do Enduro Floripa aí ó, Cris bombando, as magrelas na caminhonete, Saviá, toda a raça aí ó, ó aí, filmar todo mundo, deixa eu filmar os veados aí que vão aparecer depois no videozinho aí, ó aí ó. Bicho feio, é lá, é lá, bom dia raça, só pra ficar um registro aí da galera aí, o seu guia aí ó, beleza, bike, mais um aí, valeu, tá chegando gente. Aí ó, não para de subir, eu acho que no máximo até ali, mantiva. Uma galerinha aparecendo, chegou mais um aí ó, filmando já, vou filmar a galera aí, todo mundo se alimentando, beleza. Um lugarzinho escondido bem legal aí né, saiu, de moto né, galerinha aí, topo do planeta, ó, chegou as meninas também, hein. Bye, tchau. 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 Ah, pô! Dei uma porrada de frente ali Oh, paredãozinho Ah, 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 paredãozinho Eu tô muito perto da frente, não enxergo a linha Só um espacinho pra não ficar tão colado Ah, paredãozinho 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 E aí E aí E aí Tá couro 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 Então é essa que eu quero tomar banho Vai 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 Tá couro 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 Tá couro